Bora galera Pegando aqui uma curimãzinha Pegando uma curimãzinha aqui no açude Vou dar uma saldozinha nela aqui Só sal, tempera só sal, viu? Deixa ela assar, quando estiver bem assadinho Mostra pra vocês, já botei um pouquinho de sal Eu gosto de botar pouco sal Pouco sal Olha aí Deus maravilhoso Júpizão aí, que não larga do meu pé Olha aí Eles só passam assim, açou Pescou açou E essa daqui é a curimãzinha Tá bem gordinha Melopa, peixe, o ave O ave é bom Tá bem g 봐요 Até o